Larissa Glórrrrr Larissa Emanuela Como assim? Poxa Ah, não acredito. Deixa que eu acabele... Cara, o seu sobrenome eu decorei muito pra aprender a falar Glow É Glow só, né? É Glur Peraí, é Glur? Não, é Glor? Gente, foi brincadeira Ah, tá Não, é Glor? É Glur É Glur? É Glur tá, mas peraí, é um sobrenome artístico primeira coisa, ou é uma coisa que já veio porque é chique, a gente herdou um Batista, um Souza um Silva, agora um Glur tem aparecido que é da minha mãe o meu nome é Larissa de Freitas Glur só que eu oculto o Freitas igual eu com Lopes, eu tiro o Lopes Souza Guedes só, aí fica só Glur, que eu acho muito chique porque meu pai é alemão bicha então tá explicado conta mais, eu quero saber essa árvore genealógica mas eu não tenho contato com ele a gente foi bem falsinha viu, porque a Alemanha ela não tem contato da Alemanha eu entrego ela num caso de expressão também não tenho pai, meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou fiquei tranquila, a gente cresceu, tudo bem mas você tem contato com seu pai com meu pai biológico, esse alemão não tenho, mas você tem contato com meu pai quem me criou, quem é meu pai mesmo quem eu chamo de pai, pai, pai a gente tá muito feliz por estar aqui eu amei, fala que eu fiquei te mandando mensagem por favor, Lari, me espera Lari, não me abandona, não deixou do entrevistador eu achei muito fofo eu tenho desabafos, porque a gente já tava com a Larissa planejada, a gente ia falar o Lucas foi viajar, ele falou, pelo amor de Deus desmarquem ela e marca ela quando a gente puder eu tiver, porque era pra você ela teve ainda muito tempo eu lembro a data, foi dia 4 que eu ia pra Londres e você teve que precisar reagendar porque você teve algum compromisso, lembra? foi, não lembro o que foi, mas tive que reagendar pra alguma coisa não é Nova York? não é meme não é meme, viu? é verdade, você foi pro jogo de basquete? não, UFC foi isso mesmo foi isso mesmo, foi bem legal, aliás primeira vez não, foi tua primeira vez em Nova York? foi, primeira vez a gente quer saber tudo na verdade eu fui pra New Jersey, depois aproveitei e dei um pulinho em Nova York o que que tem no New Jersey? quem que tá lá? o que que tem lá? prédios pedros idades humanas não, porque é um nome muito famoso só que eu nunca então, eu também, de verdade, gente eu sou péssima, eu não conheço muita coisa mas você turistou? não muito, porque eu tava trabalhando aí fiquei só mesmo lá pelo escritório eu acho tão chique falando tá chique! aham e depois aproveitei o último dia que tava bem de boa e fui pra Nova York só pra fazer um videozinho e tal filmar ah, então o seu compromisso de você foi com que marca pra lá? UFC você foi com UFC aham, com o Tik Tok, na verdade ah, tá, trabalhar com UFC, com o Tik Tok então era em Nova York New Jersey isso, aí como é do ladinho, Nova York eu fui lá e dei um pulinho tipo assim, foi quase duas horas e deu pra dar um pulinho bem rapidinho lá é delícia, né? quando você já tá ali dentro do território que fica tudo perto, né? sim, sim porque daqui do Brasil pra lá, porra e rola um negócio muito tipo de sonho em Nova York, né? tipo assim, ai, que sonho parece um filme você colocou uma música? qual? em New York não coloquei, você acredita? não juro que não 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 não